Com a presença da comunidade e de autoridades, o prefeito interino de Braço do Norte entregou o cargo a Evanísio Liano e Valberto Michels. No clube Cruzeiro, os eleitos assinaram um termo de compromisso e fizeram o juramento. Ronaldo Fornasa deixa a prefeitura e volta a presidir a Câmara de Vereadores. Em três meses à frente da administração, Fornasa procurou deixar o município em dia. Está organizada, nós deixamos com dinheiro em caixa agora, deixamos com praticamente um montante que nós pegamos, quase dois milhões de reais em caixa. E isso, lógico que tem os compromissos aí mensais, mas a arrecadação também ainda continua vindo a somar justamente com o FPM, agora toda a arrecadação de IPTU, Alvará e tudo mais, que nesse momento nós passamos a arrecadar o município de Braço do Norte. Evanísio e Valberto venceram a eleição no último dia primeiro com uma diferença de 600 votos para os adversários. A partir de agora, depois da posse, a prioridade do prefeito Evanísio Liano é arrecadar o máximo possível para promover o desenvolvimento no município. Com certeza nós tivemos grandes prejuízos, grandes problemas, pessoas que perderam casa. E com a arrecadação baixa, uma folha de pagamento bastante alta, nós precisamos ajustar essas finanças da prefeitura. E isso é ponto principal, inicial, que nós devemos tomar as medidas que são necessárias para que nós possamos ajustar as contas e as finanças da prefeitura. Para as lideranças estaduais do partido, a posse de Evanísio fortalece ainda mais a sigla na região para as eleições do ano que vem. A repercussão em todo o estado. Eu tenho dito para o Vânio que ele é o mais novo dos prefeitos eleitos e o mais badalado, o mais famoso do estado todo. Essa vitória para o nosso partido foi emblemática, porque ela demonstrou que é possível, sim, vencer o governo com toda a sua máquina. Obrigada. Obrigada.